E aí E aí E aí E aí Lucas você não quer que ninguém jogar escute moleque velho Só bloquear E aí Aí entra um camarada aí e nunca vai saber né, nunca tá pra aí o parê tá bloqueado Eu disse que o Adriel tá onde? Sumido? O Adriel tá sem internet Não pagou as contas Sumou o dinheiro da conta Sumou o dinheiro da conta É, sumou tudo Literalmente Virou ganja com a internet Descendo essa casa aqui Cara não vi ninguém Não vi ninguém descendo aqui Ah urso desceu na minha casa urso Ah você me foge né urso Vou fazer um loot aí mano, rapidão Vamos lá 2 minutos Achei um barrilzão Ah, tem barril Não vai ter um barrilzão Não vai ter um barrilzão Não vai ter um barrilzão Cara eu devo ser o cara que mais acha munição em vez de arma Eu acho SMG Eu acho que é o que? 3 aqui nesse caso Ah pelo menos tu acha arma Sabe o que tu abrir? 3 portas e só tem munição Não tem arma no chão do lado Quarta SMG que eu acho É foda tu cair e tem bagulho de construir Eu vou te pôr mano Tô com uma AK verde Cheio da arma velho Tô com uma AK verde e uma AK single Tô com uma AK verde e uma AK single Municiado Vou passar no supermercado agora Morreu Por que? Ou está funcionando Com um buggyug aqui Pronto pai Não tem medo de usar Meu Deus do céu cara Outra SMG Vai tomar no cu Tem colete aqui rapaziada Na casa que eu tô Eu já tô com um colete 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 de 50 aqui Só pegar para... Tem de 50 ai? É Alguém tá indo lá eu posso pegar Só pegar Eu tô com um Cara eu peguei mais um colete aqui Eu tô com dois coletes de 50 aqui Tem colete 10 AK dura aqui em cima Eu tô com um borneuzão Eu tô com uma... Um só Ah um só? É que eu também tô com um É na vermelha urso? É nessa ai da pra esquerda Pra de você A casa ferra Eu tô com uma Eu tô com uma AK azul Verde A ver se quiser Eu achei uma já Ah não é uma SMG Neto E ai já era o loot aqui Achei hein rapaziada Vamo pras minas rapidão Vamo não ficar mais não Já era Vamo 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 Olha, é uma fogueira Quer pegar a que foi vendo O que? AK verde Aqui ó Vamo elas miner rapaziada VamoС Essa foi já Nessa vermelha não sei Nessa vermelha já foi Vou fazer o vermelho, vou fazer esse daqui do lado Então vamos embora minas matreiras Fabiano, tem escudo de 50 aí? Hã? Tem escudo de 50 aí? Tem um escudo de 50 aqui, tem um aqui comigo É, eu também tenho um aqui, eu vou dar pra ele aqui, se tu perguntas Ah, coisinha linda Tá vendo? Escudo dourado e tem um escudo de 50 no segundo andar Peguei Tem ataduras, sobrando aqui embaixo Eu carrego a atadura, tô carregando algumas já Bastante atadura Abaixo tá a escada e aí? Vamos embora Eu tô com 15 ataduras Isso que eu tô com 4 M16 Verde Meu deus, pra que isso? Pega uma arma diferente, Lucas O escudo aqui, vai pegar? Uma dica pro seu, Lucas Tem um escudo de cima Ah, tem escudo em cima? Ah, deixa que eu vou levar Uma dica, dica Sempre carrega 2 Eu tenho um presente pra cada um de vocês aí Eu tô com 2 de vida O que? Tem sniper? O que que é, Thiago? Eu tenho uma sniper azul Ah, 30 munição aí E uma escada dourada Vem cá, Thiago Ô, Fabiano Pega aí Toma aí Tem 6 mod ganha Tem uma luz do caçador aí pra dar? Não Tô com uma 12 azul, velho Vai me dar uma 2 automática ou eu te dou do caçador? Te dou uma automática verde Pode ser, eu sempre ando com duas 12 mesmo Quase morri Aí sem querer Dropa aí Dropa aí A casinha aqui, ó A casinha aqui A casinha simpática, tá? Tranquila Mano, eu tô suave de loot, velho A única coisa agora é munição e... Se tiver coisa melhor Não, tô suave Não, tô suave Não, tô suave Pode comer, pode comer você Depois eu... Eu não quero Tô suave, eu não quero comer não Na verdade Tá? Tô com um colete 50% Atadura Pega mais um colete aqui, ó Mais um colete aqui, ó Leva mais um aqui, ó Leva mais um aqui, ó Tiago Tô com uma mina, ó Que lá já tá no osso Eles vão descer pra cá, né? Cadê uma vira o caçador aqui, chuva Caralho Ouço o baú Tem outro colete aqui, de 50 Caralho 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 Outro colete de 50 Tem outro colete de 50 Tô levando dois, não Aí, isso Leva os dois, tio... Lucas Isso é... Aí Se o 15 de atadura Eu vou pegar a manguilha, né? Eu vou pegar a manguilha, né? Eu vou pegar a manguilha, né? Tu... 15 e a ta dura E dois escudos 216 e uma roxa com mira de pobre. Derrubei um cara na armadilha. Aqui no corredor. Bati mais gente. Aqui, aqui, presença. Finalizei. Deu bem um. Terminaram? Tem um... Ô, Lucas. Oi. Ah, eu vou tomar o... Chega aqui. Pega aqui o barrilzão aqui pro tio. Toma um barrilzão. Dropa os coletes aqui, tio. Tem kit médico aqui depois pra pegar, hein. Ah, eu sabia que ia pegar alguém nessa trap aqui. Eu tô com 15 e tá dura. Dois coletes de 50. Eu vou tomar os dois coletes de 50 pra ficar com meu colete full. Pode ser? O que eu falei, galera que viesse de torres tortas. Ah, não, não, não. Eu tô com... Toma o barril, toma o barril. É, 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 esqueci de desbarrer. Eu tomei já. Galera que viesse de torres tortas, certeza que ia cair aqui. Leva um kit médico, ó. Tô levando três. Eu tô com 15 e tá dura. Tá. Eu vou pegar aqui então. Então troca. Troca pro kit médico. Tem dois kit médicos. Tá bom, vambora, vambora. Eu tô com uma fogueira também. Vamos ali pra vir pro ônibus ali. Já postamos em tudo aqui, rapaziada. Vocês não querem ver mais nada? Não vou buscar não, vambora. Vambora, pode crer. Vambora. Já deu umas balas. Vamos aqui, ó. Vocês não querem vir pra cá? Pra direita, ó. Pra direita, ó. Não, o ônibus aí já vai fechar, velho. Ah, eu tô aí. Aí construíram coisa aí, o urso. Já passaram aí. Eu tô vendo daqui de cima. Aqui? Ah, da ponte lá. Eles construíram lá na ponte, ó. Uma rampa de madeira, pô. Não passaram aqui. Ó, lá na ponte tão fazendo um monte de coisa lá. Uhum. Então, foi reforçando a ponte. Vamos com eles lá, vamos desistir daqui. Aqui tá uma merda. Vambora. Eu peguei outra trap aqui. Tá, já põe pra onde? Tem mais munição. Você vai com a Bela aí embaixo, tá? Sigo aqui. Vambora, vambora. Volta, Fabiano, hein, Lucas. Vem pra cá com nós. Entra. Ah, sei. O que eu tenho aqui, né? Olha a escada lá, o urso. Ó, a rampa lá. Estou construindo agora ali na ponte, ó. Estou construindo agora. Ó, que 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 eu tô indo pra S? Tá indo pra S. Acabei de ver. Eu tenho um. Foda-se. Lá no meio, o urso. Lá no meio, ó. Aham. Não sabe de onde que é. Eles não sabem de onde que é. Não fazem ideia de onde que é. Tá procurando. Eles acham que é do outro lado da ponte. Aqui na frente, em S. Aqui no meio, aqui, ó. Vendo em meio. Vamos descendo. Olha, estou construindo em direção água, o urso. Lado da ponte. Peraí que eu tô vendo se não vai vindo ninguém pelas costas aqui. Tá. Estou à frente em... Peraí. Derrudei um. Explodiu. Estava caído já. É. Não, estou a doer. É outro. Cala, tudo chegando. Matei o chico. Boa. Boa direto. Caiu direto. Caiu direto, né? Não é isso. Fiz rampinha ali na frente. Tem a gente de baixo, vocês falaram? Vamos ficar aqui nessa ponte não, velho. Isso aqui é chamada de treta, velho. É eu que preciso aí, velho. Tem uma doze caçador verde, velho. Estou com duas. Vai pegar ali, o urso? Não. Estou com uma azul, velho. Estou suave. Vem pra cá, vem pra cá. Vambora. Procurso. Eu ia atacar o cara e errei, velho. Onde é que vocês estão, porra? Vocês estão por fora aí? É, vamos pra cá. Vai fechar pra cá, pra esse lado, velho. Ah, não. Fechar pro outro lado. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, vamos lá. Que eu não morro aqui nessa aventura. Xiii, passei. Por que vocês estão construindo, meu sonho? Merda, velho. Quer prender o outro? Ah, boa. Bela. Vai se mudando no volante, vai ficar exposto aqui. A gente fica aqui embaixo. Essa aqui também é a traiçoeira. É. A gente vai dropar um item bom aqui, no meio. Mano, a gente tá no pior lugar, velho. Ô, Thiago, quer uma adição de bazuca? Quero. Eu também tenho, Thiago. Eu tenho seis aqui. Ai, a gente tá fodido. Falta seis bonecos, a gente tá em quatro. Vem cá, o... Nem tinha me ligado nisso. Thiago, vem cá, rapidão. O cara vai estar lá pro outro lado. Vamos embora. Vamos subir nesse morro aqui. Aqui, ó. Não, não. Não, não. Vamos lá ir pra trás, velho. Vocês estão ficando pra trás, velho. Dá safe, mano. A gente tem que... Tá louco, tá chapadão. Não, esse morro não vai fechar pra esse lado, velho. Vai fechar, mas... Não, não. A gente pode até ficar aqui, velho, por enquanto, mano. Aproveitar que já tá fechando. Vou esperar pra ver o que que tenta vai dar. Tô com uma fogueira aqui. Dois kit full. Dois kit full não. Três kit full. Duas doze verdes do caçador e uma SCAR dourada e uma lança granada. Dois kit full. Dois kit full. Dois kit full. Tá lá os caras lá, ó. Os caras tão lá em SE, ó. SE lá, o puta forte lá. Onde? Topo do morro em SE. O que é isso? Eu tinha levado a sua frente. É uma construção. Não tô vendo o puta forte, velho. Viu o que que eu falei, ó. Falei pra subir o morro aqui, velho. É, eu vi o que tô falando. Olha aqui, cara. Aqui os caras, aqui, ó. Aham, aham. Subindo. Pra gente fazer a volta pra esquerda. Pra gente conseguir. Peraí, urso. Aqui na minha frente. NE, urso. Olha aqui. Olha aí em cima. Tô fretando entre eles, velho. Aqui, nossa. Verdade. Embaixo de nós. Eu tô falando. Aqui, Lucas. Aqui na frente, ó. Olha. No morro que a gente tava, velho. Nossa. Coisa linda. Vamos, vamos ainda. Vamos ainda. Vamos ainda, nós. Cuidado na troca aqui, ó. O de cima não vai ver. Pulou? Morreu. Pra quem? Estou viando. Tinha um. Eu vou trocar uma unição de sniper. Ele tinha um pra caralho. Vamos pegar uma sniper daí. E aí, rapaziada? Vamos? Nós matamos um aqui. Ah, mas tá bom. Tá todo mundo aqui, né? Pegar comigo, curso. Tem que ir rápido. Espera, Lucas. Espera, espera, espera. Fabiana, vamos por aqui, ó. Não, não. Sobe aqui, rapaziada. Nós vamos subir também? Ah, não acredito. Vamos subir também. Vamos subir também. Vamos subir também. Nossa. Quase caiu. Aqui. Aqui embaixo. Vamos se foder. Tem um cara na casa aqui, Tiago. Derrubei um. Ah, caí do morro. Derrubei um aqui embaixo. Eu caí do morro. Falta só um, cara? Tá aqui embaixo. Só você descer por aqui onde eu tô, ó. Tem escada pra descer. Tá aqui embaixo aonde? Embaixo aonde tu tá. Certeza? Aí nesse fortezinho aí. Me levanta aqui, porra. Pô, mas não. Eu tô falando do cara, velho. Cadê ele, velho? Não, tá aí do lado aí. Não precisa construir. Só me levanta. Fica frio. Ah, mas fala onde o cara tá, porra. Fala onde tu tá, Tiago. Aqui na frente aqui, velho. 150 no chão. Eu já regalou. Eu já regalou. Eu já regalou. Aqui na frente, Osso. Tem um barril aqui, ó. Pega o barril atrás. Aqui na frente, Osso. Aí na frente, aí. Só vai pra frente. Aí, olha esse forte aí. Que forte. Tem forte nenhum aqui, velho. Mataram ele, velho. Tem um cara, velho. Não matei. Tá comigo aqui. Tá comigo aqui em cima. Tá comigo aqui em cima. Tá dentro da casa. Tá dentro da casa. Desce. Ah, não. Vai fechar lá. Vai fechar lá. Eu tô vendo ele correr aqui. Ah, caralho. Eu acho que tem espaço dele dentro da casa. Tem armadilha na casa, velho. Olha aí que eu tô chegando com a destruição em massa. Cadê aí, Fabiano? Então, mano, que o cara tá aí? Tem até baú nessa casa, velho. Eu acho que tem uma banho. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Tá ali, tá ali. Descursou. Olha lá, olha lá. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu pulei pra tirar dele, eu tirei o cara a boto